Michael Suell fez a proteção, na frente dele o Richarlison, tá procurando o espaço, Michael Suell encontrou o Renato, bom toque pro camisa 8, o Botafoguense, Renato, cortinho feito, o toque, cara a cara vai ser o primeiro gol do jogo, Elkinson! Desperdiça, um gol praticamente feito, mandou pro alto o Elkinson, belo passe pra ele, ficou cara a cara com o goleiro Renato, pegou muito embaixo da bola o Elkinson, segue 0 a 0, André Lofreira. Por baixo o Richarlison tentou roubar a bola dele, não conseguiu, o Michael Suell já levou o segundo, pode tocar, tocou bem, é o Botafogo chegando, chute pra fora! Felipe Menezes! Outra vez o Botafogo chegando na cara do gol, André Lofredo! É, e muito bem trabalhada a jogada pelo Michael Suell e pelo Felipe Menezes, o Michael Suell partindo pra cima, ganhando na velocidade, executando seus dribles. Da lista, Neto Berola na jogada individual, já invadiu a área do Botafogo, foi pro chão, pênalti! É pênalti para o Atlético! E o pênalti a favor do Atlético, a gente revê a jogada individual do Neto Berola com a perna esquerda do Everton. Acertou o atacante do Atlético por outro ângulo, é pênalti para o Atlético. Jogadores atléticos e botafoguenses na entrada da área, Daniel Carvalho pra bater com a canhota! Gol! Gol do Atlético! Pênalti muito bem batido por Daniel Carvalho! O Jefferson foi pra um campo, a bola pro outro! Daniel Carvalho pra alterar o placar na arena do Jacaré e sete lagoas, o Atlético tá na frente! Daniel Carvalho, um para o Atlético, zero para o Botafogo! O Atlético tenta mais um ataque, empurrado pela torcida! Bernard na jogada individual, deixou dois pra trás o Bernard! Ah, é esperto, é ligeirinho, habilidoso, a bola passou, André, primeiro que ele, Jefferson! Uma falta, a bola indo em direção à área, teve jogador do Botafogo, do Atlético, que caiu! Tentou sair jogando o Everton, disposição do Neto Berola, ficou com ela, driblou! Neto Berola, é o Atlético, a procura do segundo gol, a bola sobrou pro Neto Berola! Gol! André, é gol do Atlético! André! Teve o trabalho de empurrar a bola pra rede! Outra vez a explosão de alegria do torcedor, atleticando a jogada do Neto Berola! Olha o detalhe pra você, foi voluntarioso o Neto Berola, acreditou no lance, no que o Jefferson espalmou pra entrada da pequena área! Lá estava o atacante! Lá estava o atacante posicionado, pronto pra fazer o que lhe cabe! Que estufa a rede do adversário, Taiwan! A bola pro Bernard, nas costas do Lucas, Bernard fez o domínio, cruzamento pra área! Tapia do Jefferson! Cruzamento pra área, chegando o Elkson, foi travado no momento do chute, penalti para o Botafogo! Sem o replay, eu tive a impressão clara de pênalti! Olha, o Elkson vai chutar, o Leonardo Silva coloca o corpo e evita o chute do jogador do Botafogo! Olha aí! Loco Abreu! Autorizado o camisa 13, o atacante do Botafogo, o Loco Abreu! Pra bater com a canhota, isolou! Isolou! Loco Abreu bateu pra fora! Longe do gol de Renan Ribeiro pra comemoração da torcida atleticana! Loco Abreu desperdiça o pênalti! Segue dois para o Atlético, zero para o Botafogo! Felipe Souto ameaçou o chute, viu? Na esquerda, o Daniel Carvalho de primeira, bola lançada, vai sobrar! Pra fora! André! Mergulhou! E cabeçou sobre o gol de Jefferson! Leonardo! Investiu no lançamento! Posição legal, matou no peito o André! Caraca, era pro gol, Beto! Vai pintar o golaço! Gol! Gol do Atlético, André golaço! Golaço! André com tranquilidade! Na saída do goleirão Jefferson! André por cobertura! De novo o lance, André! Olha só como ele matou no peito! Na saída do Jefferson! Toquinho esperto! A bola foi pro fundo da rede! 3-3 para o Atlético, zero para o Botafogo! André Lofredo! Fiquei com a impressão de que o Everton, pelo lado esquerdo, demorou um pouquinho pra sair e acabou dando a condição pro André fazer essa beleza de gol com toque por cobertura. E o Coritiba venceu por 1x0 o Havaí. A falta para o Atlético. Levantamento pra área! Gol! Leonardo Silva! Gol do Atlético! 4x0 pra cima do Botafogo, Leonardo Silva! Dentro da pequena área o zagueirão! Foi de encontro a bola! Desvio! Leonardo Silva! Cara a cara com o Jefferson! E o quarto gol do Atlético! 4x0, hein? Atlético 4, zero para o Botafogo!